Vamos falar de pessoas singulares? Eu conheci duas pessoas, duas, tá? Já duas. Isso porque é um assunto delicado que você não sabe conversar com qualquer um. Mas eu conheci duas mulheres que tiveram caso de gravidez de filho anencefalo e se recusaram a usar legislação que já existe para pedir autorização para interrupção da gravidez. Elas preferiram ter a criança. Um caso, um foi um caso complicado que morreu durante o parto e o outro, o bebê sobreviveu a alguns minutos. E nenhuma das duas se arrepende de ter tomado essa decisão por mais sofrido que tenha sido. Porque pelo menos elas deixaram que a criança vivesse o quanto ela poderia. E elas entenderam que aquele era o filho delas. E assim, por mais difícil que seja, isso é uma decisão moral, tá? A decisão delas foi a seguinte. É meu filho, enquanto eu puder protegê-lo para que ele viva, eu o farei. Se por questões que não competem a mim, infelizmente ele não puder viver, lamentarei. Mas em tudo que eu puder fazer para manter ele vivo, eu farei. Isso é decisão moral. E é isso que a gente tem de ter em mente para entender que nós estamos certos de não nos conformarmos com aquele grupo de ministros decida pela população brasileira como é que a gente vai lidar com esse assunto. Que é sim uma questão moral. Porque quando você está falando de vida de um ser humano, você está falando de uma questão moral. E aí E aí